Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! E aí, você vai fazer isso. Deixa eu me fazer ali Mas... Não vai fazer isso Não vai fazer isso Vai fazer isso Vai fazer isso Está bom Ai... ah 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 o que eu faço a minha ah o rar 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 ah a rar 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 ah 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 tenth indo com barulhinho Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, agora Oh, oi! Ah! Nossa... Oh, gente, me deixa eu tirar aqui, não é é isso. Ah! 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 é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo Puta! 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 Ah 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 Do you have thấy a lot of蟲? Ah 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 Você está morto? Você está morto? Eu sou uma esposa. Eu sou uma esposa. Você está morto? Eu vou te лучhar. O que é? Eu sou um rã, Fihiro. O que tem? Você está morto! O que você está fazendo? Eu quero te comprar um iPhone 2 Plus . Se tem um olho para eu. Não se eu não se eu. Se eu pegar um olho para mim. Um... Meio! Pronto! 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 Só não! Só! Só! Ah! 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 É que temos! O que é isso? O que é isso? Você está comendo? Wow! Não! 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 O que? Não! 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 Eu! Sua! Minha! Você sabe que você está! Você sabe que você está! Você sabe que você está! Eu estou comendo! Ah! Chiar em Scotland! Chiar em Scotland! Alegra! Ele sozinha! Acho que ele sozinha! Ele meenceu! Ah! Mas agora você pode deixar de falar com você. Vamos ver. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ok Xibão, vai lá, eu vou ver o que é legal Olha que legal Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ah! Não tem nada! Ah! Não tem nada. Não tem nada. Ah! Não tem nada. Ah! Alguém 먼저 na vida duela. Isso é tudo! Não, 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 não. Então é isso galera, obrigado por assistir E muito obrigado a quem se inscreveu no canal Vocês é muito top Se você não se inscreveu me ajuda Ai rapaziadinha do bacalhau Até logo e um abraço na costela